Eu falo, 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 falo muito sobre o reggae E, 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 Desligar tudo o que sendo Quando um ato ou outro Reggae aí Então Aí pra pensar Pra pensar O reggae não pôs de acabar Oh, Reggae aí Reggae aí Veio pra libertar Nas suas mensagens Pensar na sala da sombra Oh, Reggae aí Reggae aí Veio pra libertar Em suas raízes Não, 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 não Não, não Deixa a guerra A Porrindo, Reggae aí A Porrindo, Reggae, Reggae aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aí